Música 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 E aí, não tem ponte Mas se derrubar sua bandeira O carico não me aguenta E aí, não tem ponte Vê se te enredar, tá sabendo o teu fundo, o que posso te enredar Ei, não bota fora, faça todo o que eu sei, ou o carro vai embora Ei, eu não fiz o melhor que você faz, queixado vai de lado e faz de cá morrer mais Ei, alfabone Vê se te orienta, assim dessa maneira, meu Deus, o carro não aguenta Ei, alfabone Vê se te enreda, já sabendo o teu fundo, o teu encosto que reta Eu sou astrófono 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 Obrigada.